Poucos produtos culturais são tão bem representados pelo seu título quanto Choque de Cultura. Esse nome é bom porque ele tem vários significados, um mais interessante que o outro. Ué, eu achei que esse negócio se chamasse Choque de Cultura porque esses caras aqui são motoristas. Pilotos! Tá, desculpa, pilotos que estão sempre falando dos acidentes em que eles se envolvem por aí. Liga um pisca-alerta ali na marginal. Você nunca pode dizer que você não atropelou uma pessoa. Você não sabe, você atropelou e não percebeu. Às vezes você acha que uma lombada... Quantas vezes você passa por cima de uma coisa ou não, você não sabe que é um ser humano. Às vezes um barulhinho, um barulhinho, ah, minha Kombi tá com barulhinho. É um segmento agarrado. Esse é um significado, mas há outros. Você também poderia dizer que o programa se chama Choque de Cultura porque o choque é o que a audiência sente no primeiro momento em que vê uns caras tão simples falando de coisas tão complexas. É, faz sentido. Eu só gostaria de saber se o título Choque de Cultura pode ter algum paralelo com a teoria desse cara aqui. Esse é o cara que cunhou o termo Choque de Cultura. Ele é um antropólogo que viajou muito durante a vida dele. De acordo com o Calervo, Choque de Cultura é o que sente quem vai para um país diferente, por exemplo. E ele explica que um choque de cultura tem várias fases diferentes. Só depois dessas fases é que o choque cultural pode ser assimilado. É verdade. O Calervo faz até um gráfico para representar as primeiras fases do choque de cultura. E aí eu fico pensando se essas fases que estão incluídas nessa teoria estão representadas dentro do programa Choque de Cultura. Eu acho que a resposta está com esse cara aqui. Esse cara é o Maurílio. E ele é o mais diferentão entre todos os personagens do Choque de Cultura. Mais do que isso, o Maurílio é quem está sofrendo o choque de cultura na pele. E ao longo dos episódios, ele vai passando por todas as fases do Choque de Cultura, conforme o Calervo previu na teoria dele. Não pode ser. Pode. Olha só. Na teoria do Calervo, a primeira fase do Choque de Cultura é a Lua de Mel. Nessa fase, as duas culturas em choque estão apaixonadas uma pela outra. Esse é o momento em que as diferenças são descobertas e celebradas. Isso fica claro no primeiro episódio do Choque de Cultura. Nesse primeiro momento, o Maurílio é reconhecido como especialista. O Maurílio trabalha com transporte de cinema, levando ator para lá e para cá, na produção. Então, trouxe ele aqui para o programa porque ele é o especialista em cinema. Na fase da Lua de Mel, o Maurílio até que é respeitado. Tanto que o Rogerinho do Engá interrompe as críticas e os questionamentos que o Maurílio está prestes a receber dos colegas. Quando uma parada já apareceu em um filme e depois aparece em outro filme, você fala, pô, essa porra aí é spin-off. Pô, tu tá dando uma palestra para explicar o que é cópia, irmão? É cópia, irmão. Não, não, não. Quase, irmão. Ok. Depois da Lua de Mel, vem a fase da crise, também chamada de negociação. Nessa fase, as diferenças culturais deixam de ser celebradas e geram conflitos. Nessa fase, tudo o que o Maurílio diz passa a ser sumariamente rejeitado pelos colegas. Reflita um segundo sobre o que você está falando, Maurílio. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Depois da crise, vem a fase do ajuste. Aqui, as duas culturas em choque começam a encontrar um denominador comum. Isso é o Maurílio aceitando até esconder um cadáver para ajudar os colegas. Aqui, ele começa a assimilar a cultura dos companheiros. Eu queria pedir a todos os amantes da Sétima Arte que estão assistindo essa live até agora. Se por acaso vocês tiverem alguma chácara ou algum sítio aqui perto de São Paulo, estou precisando para fazer um esquema aí de uma produção aí cinematográfica agora. Então me manda um zap. Um filme de terror, né? É, uma paradinha aí. Se vocês precisarem, me passam o contatinho que eu chego aí. É uma ceirinha só. É uma ceirinha, chega e resolve uma paradinha. Enterra e foi. Isso. Peraí, se eu entendi direito e se a teoria do choque de cultura for levada a sério dentro do programa, aí o destino do Maurílio é se tornar cada vez mais parecido com esses outros caras. É isso mesmo? A sua conclusão está simplificada e é meio generalista. Mas é isso sim. Tchau. 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 Tchau.